E aí, pessoal, foi o seu porão, aqui a gente chegou e vem, eu estou aqui com um novo vídeo pra vocês de Batalha Lucky Block, eu estou com o Thubber pra essa maravilhosa batalha, é o seguinte, pessoal, estamos na Batalha Lucky Block, pra quem não conhece, a gente abre os Lucky Blocks, tudo que a gente pega da Lucky Block, a gente batalha com um monstro muito perigoso, e hoje nós estamos com o Lucky Block de arco-íris, o Lucky Block Rainbow! Arco-íris duplo, o que significa? O que? É uma frase, você não conhece? Não, na verdade... É da Lucky's! Não, não conheço! Ah, tá bom, eu sei que tu conhece no fundo do seu coração, conhece! Então, pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos batalhar com um monstro de gelo, ou seja, um monstro de gelo gigante que é um boss, e a gente vai abrir os Lucky Block Rainbow, que pode vir coisas muito boas, eu vou abrir um aqui, pra ver se já vem uma coisa boa, pra poder falar... Ai, galera! Ai, meu Deus, coisa boa! Ai, galera! Que coisa boa! Ah, não, eu já comecei mal! A ver, o que você abriu ali? O que você abriu? Várias aranhas! Eu vou fazer nada, eu vou deixar ele morrer, só porque ele riu de mim. Entra, caramba, um super Lucky Block! Um super Lucky Block! Vem uma picareta pra me libertar da jaula! Não! Não! Vou pegar! Não! Não! Ô, Toma, não, não! Ai, que pena, né? Eu tô presa na jaula! Eu tô bem triste, vou usar Lucky Block pra subir. Bem feito! Muito bem, Bobs! Muito bem, Bobs! Agora eu vou quebrar meu Lucky Block daqui mesmo, o que é isso? Ô, o que que é isso? Oi! Descobri, deixa pra lá! Perigoso, o que que é isso que eu peguei? Olha só, vem cá! É, descobri, é um trovão. Importantíssimo! Oi! Que reunião? Ah! Fala! Fera! Meu Deus, olha isso, eu peguei um trovão! Eu peguei um trovão! Oi, fala! Só pra você, a minha consciência, ela ficou pesada, então eu vim devolver os itens pra você! Valeu, Thumbs! Aí aparece uma bola de fogo, queima tudo agora, imagina que doido! Ai, meu Deus, foi só eu falar! Pisso, foi, foi, foi! Ai! Tá tudo sob controle, hein? Ó! Tá tudo sob controle! Eu tive que abrir três Lucky Block pra sair daquela jaula ali, porque não tinha como quebrar bloco! Não, bom, eu vou abrir o meu agora! Vai! Opa, o que que é isso? Ah! Ah, é o Poço dos Desejos! Veio um ovo! Nossa, nossa, Thumbs, não sabia que você tava grávido! Eu tô grávido! Então vem cá pra montar em você! Não? Tá bom! Ah, fi! Eu tava levando a sério isso daí, tá bom? Pra montar em você? Pois que eu vi que era uma brincadeira! Só vez de abrir Lucky Block! Ai, tá bom, lá vou eu! Vai! Hey, go, let's go! Coisa boa! Ó, o que que é isso? Não sei! Ah, um lobby de pular! Ah, dá aqui, mano! É pra pular mais alto, funciona isso! Jump Boost 2, é pra pular! Ah, fica à vontade! Ai, não, ele vai pegar! Fica à vontade, Thumbs! Eu vou abrir o meu Lucky Block aqui! Eu sei que tem uns esparos muito... O que que é isso? Ai, Deus! O que que é isso? Mata! O que é isso? É um mago! O que que é isso, galera? O que que é isso? Apareceu! Vamos ser amigos! Não! Vai, só um vez de abrir Lucky Block! Vamos demorar a nossa vitória! Não! Um bolo? Vem um bolinho? Muito bom, né? Ah, eu nem tô com fome, eu tô triste! Eu queria comer! Ok, você veio uma bola de TNT enorme! Eu vou pegar tudo, pode ser útil, né? Ai! Pra mim, eu vou pedir você depois! Mentira, tudo bem! Hum, não, eu... Calma, pessoal, eu vou conseguir! Ah! Ah, brigado, assim, de coração, tá bom! De nada, tá bom! Era pra eu ter feito isso antes, eu não me toquei que eu tinha... Eu tinha a leve, eu tô meio triste! Vai, você tem quantos... Eu vou te dar, quer ver! Você tem quantos Lucky Blocks? Ah, peraí, deixa eu ver, eu acho que dá pra deixar 100% de sorte, que eu tenho uma Nether Star, pronto, 100% de sorte! Eu tenho várias coisas também que eu posso botar sorte aqui, ó! Lá vou eu! Ah, olha que sorte incrível! Não, mas aí pode vir diamante, ó! Ai, ai! Ai, que sortou, né? Ai, veio água, veio água, deixa pra lá, veio água, água, alguma coisa ruim, deixa pra lá! Eu vou usar as minhas esmeraldas pra dar sorte no meu Lucky Block, ó! Peguei 18 ouro! Ainda bem que eu peguei bastante esmeralda, olha isso aqui! Tô usando as esmeraldas tudo pra melhorar meu Lucky Block também! Eu também tô melhorando tudo com ouro que eu achei ali no chão, não sei se... Esse ouro é meu! O meu ouro caiu no chão, também pegou Lucky Block de sorte! Ó, vem uma picareta! Uma picareta com muita sorte! E uma pá também! Deixa eu ver o que vai vir no meu, tá? 100%! Não, 98, pera! Ei, ei, ei! Que baixaria é essa? Ah! Obrigado, tá bom! Vai, só vejo! Ó, spawner! O que que tem nisso? Não, eu sei! É o quê? Ó, spawn Golden Apple e Golden Apple... É, enfim, a gente vai conseguir muita maçã dourada! Sério? Bota aí no chão! Aham, mas é só minha! Deixa eu ver! Tá bom, eu coloco! Ah, mas é uma vaca! Vai! É uma vaca também! Ah! Meu Deus, é uma vaca que caga a maçã dourada! Seria o futuro chegando! Eu acho que dá pra conseguir encantada também! Essa daqui dá encantada, eu acho! A mutação, galera! A mutação! O futuro chegando! Né? Ok, pera! Deixa eu matar essa! Consegui encantada! Três! Meu Deus! Cada uma droga três! Meu Deus, Thambe! Ó, você tá diferente hoje! Nossa, você tá com um sorriso bonito! Ah, obrigado! É! Eu vou abrir uma lock block com 56% de sorte! Porque, tipo assim, eu não quero melhorar com mais nada! Não tenho... Ó, o que que é isso? Ofensivo ou defensivo? Meu Deus! Meu Deus! É um super bota! Olha só! Troll! Ah, o troll! Deixa eu ver! Funciona! Tá trollado? Ele dá Wither, Poison, Nausea... Dá tudo esse negócio! Até te dá de devolver aqui antes que fique comigo, senão vou ficar te batendo o tempo todo com esse chique! Ah, eu vou ficar te batendo também, vem cá, vem cá! Não, vem não! Eu chique o troll! É, quero buraco! O buraco que eu mesma fiz! Ah, boa! Também! Espera aqui, eu vou te dar um trovão, hein! Toma um trovão na sua cara! Não, não, não! Não passa! Eu tô gastando aqui mesmo meus trovão! Ok, vou abrir mais uma lock block! Eu vou melhorar mais uma lock block! Thambe, me ajuda! Thambe, me salva! Não posso, pera aí, tô melhorando minha lock block! Thambe, me salva! Thambe, por favor! Tá bom! Eu tô tentando quebrar! Eu tô tentando quebrar, eu não consigo! Quando você tá de baixo, você quer ver o mais devagar do que já é! Ó, eu vou abrir meu lock block aqui do seu lado! Ah, não deu, não foi! Será que se eu abrir meu lock block, eu tenho sorte? Me ajuda, lock block! O que que ele veio? Uma espada! É, veio sorte, veio sorte, mas não me salvou! Tô meio triste! É, pelo visto é meio fim, pessoal! Thambe! Você botou a terra na minha cara! Eu não tenho nada pra fazer, irmão, desculpa! Pronto, tô viva, tô viva, tô aqui já! Amém! Depois que eu vou... Ai, mais um estique! Meio estique pro troll! Eu vou abrir outro! Ai, o que que isso faz? O que que é isso? Oh! Nossa, ele tá comprado! Deixa eu ver! Meu Deus, ele tá comprado! Tá bom, ó, pega! Que legal! Sai de perto de mim! Sai de perto de mim! Pé em vez, eu não queria nessa! Thamber, Thamber! Thamber, Thamber! Socorro! Sai daqui! Não tá de olho aqui, não tá de olho aqui! Ai, deixa eu comer um pouco daquele cara naquele porco! Ó, eu vou abrir o lock block aqui, pra ver o que que vem! Ah, que iris! Nossa, quantas ovelhas! Quantas ovelhas cocolouridas pra cobrar com o cocolocobock! Esse é o de sorte, não quebra o outro! Ai, que cara! Não quebra o outro! Ele quebrou! É com ele! É com ele! Vou jogar ele longe! Vem cá! Ah, ele tem um chiquezão, né? Pra jogar as pessoas longe! Ah, ele debochado! Vou até... Tá no piso, tirando o piso! Você morreu? Ele ainda morreu! Botei no piso e ele ainda morreu! Meu Deus, você me decepciona cada vez mais! Mas o que que isso faz? Poções! Poções! Ah, é boa! Eu tenho picareta também, ó! Dá poções! Eu tenho poções! Tá bom, me dá! Respira aí debaixo d'água! Abre seu luck block aí! Level will! Ah, um villager! Deixa eu ver o que que ele faz! Eu posso comprar um super espada, mas eu já tenho super espada! E assim, né? Negociar com ele, por favor! Obrigado! Não, não! Thumber! Thumber! Sai daqui! Ai! A minha espada também é forte! Tá bom! A gente vai ficar brigando mesmo! Ele é meu! Dá licença! Thumber! Thumber! Sai daqui! Sai daqui! A gente não pode brigar! A gente tem um vilão... A gente tem um monstro pra derrotar, ok? Vou abrir mais um luck block! O que é isso? Ai! Ave Maria, Thumber! Thumber, ave Maria! O que que você fez? Não sei! Eu abri um luck block e me veio um monte de coisa! Eu quero ver se tem alguma coisa dentro desse negócio aqui! Desse negócio de obsidian! Sério mesmo? Deixa eu ir aí! Eu posso te ajudar! Tem mesmo! Ai, peguei! Ah, me dá! Você não sabe nem o que que é! Eu vi! É um bloco de diamante! É isso mesmo! Tinha aí dentro! Eu pensei que não tinha nada, mas tinha! Ah, tô feliz! Vai! Sua vez! Oi! Calça! Não que eu ia pegar... Desmeralda! É boa! Aham! Uma calça de esmeralda é boa! Ó! Esse luck block rainbow é muito bom! Ó! Redstone! Ah, eu preciso passar na minha cena inteira! Obrigado! Ah, o quê? Era meu! Olha o coelhinho aqui! Olha o coelhinho! Vai! Ah, não! Não, não, não! Não usa, amor! Galera, nós temos uma bomba! Ah, galera, eu devolvi todos os minérios pra ti! Eu sou do mal! Você é do bem! Eu vou ter que ter ficado pra mim! Eu sou do mal também! Eu sou do mal! Eu sou do mal! Ah, agora! Eu sou do mal! Eita, queimou! Eu acho que eu joguei no fogo! Eita, eu joguei no fogo também! Ah, não! Tá aqui! Tá! Eu pensei que eu tinha jogado no fogo! Ah, tá! Tá aí! Eu ainda fiquei com o metade! Não vou mentir! Ó, não vem nada de bom no meu! Eu tô com quatro luck blocks até agora! E você? Eu tô com quatro! Eu tô com quatro também! Olha que coincidência! Abre aí! Vou abrir! Espera que eu tava me arrumando, né? Depois daquilo que você fez pra mim! Ai! Dramático! Eu mesmo! Ó o Fred! Enfrente o Fred aí! Enfrente essa baratona, Thumbers! Eu não! Abri meu luck block! Luck up! O que tem? O que tem no céu? Não tem nada no céu! Ele pediu pra olhar pro céu! Não tem nada! Não veio nada, Thumbers! Ah, um cogumelo! Que ótimo! Nossa, que bom! Ó, legal, legal! Olha só! Eu vou tentar subir aqui em cima pra ver se veio alguma coisa do meu luck block aqui em cima! Porque apareceu pra olhar pra cima e não aconteceu nada! Vai tentar subir, irmão? Já subi, já! Cadê? É, não tem nada aqui! Hum, não tem nada! Não tem nada aqui! Ok, então eu vou abrir um luck block aqui! Um baú! Com nada! TNT! Ai, meu Deus! Onde? Aí! 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 Não! Ah, tem que ter que ir embaixo! Ai, tem que ter que ir! Ah! Deu certo! Vai, Thumbers! Só veja o block block! Ah, vou! Eu cadê tudo pra te ver? Eu tô andando muito rápido! Eu não sei se é essa bota que tá fazendo andar rápido! Mas tô andando... Eu tô te achando! Aqui, eu tô aqui! O que que você abriu aí? O que que é isso? O que que você pegou? O que que é isso? O que que isso faz? Dá regeneração! Ai, que legal! Eu vou abrir um aqui! É meu! Sai! É meu! Não! É minha! Essas vacas são minhas! Essas vacas são minhas! Se não é minha, não é sua! Sai daqui! Elas são minhas! Tá, mas eu respeitei suas vacas! Ele matou minhas vacas! Ele matou minhas vacas! Ele matou minhas vacas! Ah, minhas vacas com golden apple tô meio triste agora! Galera! Tá vendo como é bom usar o item dos outros? Eu respeitei suas golden apple também! Eu ainda tenho até as do capiroto! Eu respeitei as suas vacas! Tá bom, respeitou! Tá achando que as minhas vacas vão ser... Não vão ser sagradas e as suas vão ser? Ele não respeitou minhas vacas, eu respeitei as vacas dele! Eu odeio ele! Não, não, não! Não respeitou minhas vacas! Eu tenho mais! Sabia, deixa eu pegar alguma coisa pra me melhorar! Será que tem um ouro espalhado por aqui? Tô meio triste! Eu vou abrir minha última, vem ver, irmão! Fica feliz, tá? Ah, abre aí, abre aí também! Abre! Ah! Ah, muito rosto! Pode ficar, por favor! Legal! Eu vou melhorar o meu lucky block porque eu tenho como melhorá-lo! Ah, tá bom! Enquanto isso eu vou matando as minhas vacas que dropam... Ahem! Vai demorar um século pra eu melhorar eles aqui! Mas assim... Assim que se vai longe! Devagar! Hã? Tô me escondendo de ti pra matar minhas vacas! Você é um nojento também! É isso que você é! Eu vou abrir meu último lucky block bem longe de você! Pão! Posto dos desejos, por favor! Muito minério! Ah! Isso é minério, né? Ah! Você roubou minhas vacas! Ah! A vida dá reviravolta! A vida dá reviravolta! A vida dá reviravolta também! Não! A vida deu reviravolta! Eu peguei meus minérios! Tô nem aí pra você! Ah, tá bom! Beleza! Eu peguei a maçã do capiroto sem querer! Nossa, que boa! Eu comi a maçã sem querer! Droga! Mas assim... Eu já posso fazer a armadura pra gente enfrentar um boss! Eu vou fazer a armadura! Eu tô aqui! Super de boa! Matando as minhas vaquinhas sagradas! Eu não tô nem aí pro Thumber mais! Eu vou fazer a armadura! Só que eu sou uma pessoa boa! Eu sei que eu vou dividir com ele! Porque a gente... Eu preciso da ajuda! Eu também vou dividir com você minhas maçãs, sabia? Eu não tô nem aí pra você mais! Tá bom, então! Toma, toma! Toma aqui a armadura! Pera! Deixa eu matar as vacas! Pronto! Minha armadura tá aqui! A sua armadura já tá aí! Já estamos preparados, Thumbers! Eu ainda não estou! Vou matar as vacas dele também! Ó, tá vendo quanta maçã, amor? Não sei! Não tá vindo nada pra mim! Não? Ah, não! Tá sim! Tá vindo bastante! Aí ele roubou minhas maçãs! Aí o posto foi e me deu maçãs! Vocês viram, pessoal? A vida! Ela é demais! Ó, pega a armadura que tá aqui! Aham, pega! Eu não preciso mais de maçã, não! Tenho muita! Muita, muito bom! Beleza! Deixa eu comer uma já, né? Porque pode! Eu vou explorar um monstro! Toma sua calça aqui! Eu vou explorar um... Ah, você já tem uma! Deixa pra lá! Já tem! Eu vou explorar um monstro! E vou sair correndo, tá? Um, dois, três e... Sai correndo! Sai correndo! Meu Deus! Ele é muito feio! Ele é muito feio! Ele é horroroso! Tá vendo? Fica ali do lado dele pra eu comparar, pra ver que é mais feio! Vou enfrentar ele! Meu Deus! Calma, deixa eu botar... Trovão! 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 Choque do trovão! Choque do trovão! Choque do trovão! Uau! Com um beijo! Choque do trovão! É ele tacando ele na lava! Ele não cai na lava, porque ele voa! Nossa, que nojito! Olha isso! Ele tá na lava e não leva dano! Eu que vou levar o dano aqui indo pra lava, tentando encostar nele! Tã-tã-tã-tã-tã-tã! Vem pra cá! Ganha! Ele é o deus do gelo, é isso, Toma? Você tá me empurrando, irmão! Eu tô confundindo, eu não sei o que mais... Nossa, olha isso! Ele bota gelo no chão! Deixa eu ver o gelo que ele faz! Aqui, ó! Ele bota gelo por onde ele passa! Olha só! Quebra o gelo, irmão! Quebrar o gelo? Quebra, pra te ver! Meu Deus, nascem monstros! Nascem monstros! Nascem monstros do gelo! Sai daqui! Meu Deus! Eles tão me deixando tonto! Ai, meu Deus, ele me deixa com náusea! Meu Deus, ele me deixa com náusea! Matei! Matei ele! Tá tudo sob controle! Matei ele! Só tem os monstrinhos deles agora que são muito chatos, né? Sim! Olha isso, olha isso! Ah, não! Ele tá vivo ainda! Ele ainda tá vivo! Ele ainda tá vivo! Está! Para! Ele ainda tá vivo, Toma! Ah, tá bom! Eu achei que era você, o monstro! Quê? Tá confundindo? Cai! Deixa pra lá! Sai! Sai daqui! Ah, você tá golden hair que vai demorar muito! Ó, o que que é isso que eu peguei? Eu peguei o Me Too War! Meu Deus, eu peguei um War diferente! Vamos aí! Que legal! Tive uma ideia! Tô comendo a minha faça! Nossa, obrigado! Matei o monstro! Derrotei! Então, pessoal, eu vou deixando o vídeo por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Batalha e Lucky Vlog! Se tiverem gostado, deixe seu like aí embaixo pra gente continuar trazendo! Que vai ser bem importante pro canal! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!